Daiane, feliz aniversário, tudo bom, tudo de bom, tudo de bom, hein? Cardoso, valeu pelos 100 bits, saudações, milady. Creio que eu, que esteja na hora do pau, por essa razão peço, encarecidamente, para preparar vosso anos, de modo que fique apto a receber minha digníssima caceta, pois o tamanho e espessura do mesmo pode lhe surpreender e até mesmo causar desconforto, caso seu orifício não esteja devidamente preparado. Então, apronte-se imediatamente para enviar futuros constrangimentos, evitar futuros constrangimentos, pois meu mastro azeia pelo seu traseiro. É anseia, burro. Tudo errado, mano, o cara sabe escrever em português. Guinho, e aí? Valeu pelos 100 bits. Lango, hoje experimentei o banho sentado que tu falou ontem, me senti inspirado como Van Gogh, recomendo. Boa, Guinho! Tamo junto. Mano, eu tava conversando com a atriz hoje no Zap, porque eu falei, mano, ontem eu falei na live que eu tomo banho sentado e todo mundo ficou achando estranho. Daí ela falou, mano, mas posso falar? Eu também achava meio estranho quando você me falou que fazia isso. Até eu fazer isso. E aí agora minha vida mudou. Ela falou exatamente isso. Deixa eu achar o áudio. Eu vou achar o áudio. Vocês vão contestar ela? Porque ela vocês não contestam. Eu, vocês contestam. Deixa eu ver o áudio. Cadê? E aí? Uh... E aí? E aí? E aí?